Só quando eu vou para desligar a cadeira, eu vou ligar e desligar sozinho. Olha, deixa eu ver aí, olha. Está vendo? Pega a fita lá. Pega a faixa. Não faz nada para ele, porque é pequeno, porque é livre. Espere, deixa eu ver a boca. Ok? Aí vai. Pai, vou. Segura aí, fã. Também tudo soltinho. Pai, vou. Pai, vou. Pai, vou. Pai, vou. Obrigado. Obrigado. Leva. Tira, pode chá com o vô. Empurra a mesa pra lá. Então. Aí. Parece que ele tá torto. Aí, aí. Agora, aí. Abaixa o vô. Você vai tirar a lençó. Não viu? Vai. Abaixa o vô. Vô tá torto. Aí. Vai. Tá aí. Quero ver se ele tira tudo. Celo? Dando lleva. Hiro. E não está. Celo caro. Obrigado. 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 Muito bem.